O Sal da Terra, mensagem de Martin Lloyd-Jones Chegamos agora a uma nova sessão do Sermão da Montanha. Nos versículos 3 a 12, Nosso Senhor e Salvador delineou o caráter cristão. Aqui no versículo 13, ele avança e aplica sua descrição. Tendo visto o que é o cristão, vamos agora considerar como o cristão deve manifestar isso. Ou, se preferir, tendo percebido o que somos, devemos agora considerar o que devemos ser. O cristão não é alguém que vive isolado. Ele está no mundo, embora não pertença a ele, e ele mantém uma relação com esse mundo. Nas escrituras você sempre encontra essas duas coisas juntas. Diz-se ao cristão que ele deve ser de outro mundo em sua mente perspectiva, mas isso nunca significa que ele se retire do mundo. Esse foi todo o erro do monarquismo que ensinava que viver a vida cristã significava, necessariamente, separar-se da sociedade e viver uma vida de contemplação. Agora, isso é algo que é negado em todas as partes das escrituras, e em nenhum lugar mais completamente do que neste versículo que estamos estudando agora, onde Nosso Senhor expõe as implicações do que Ele já estava dizendo. Você percebe que no segundo capítulo de sua primeira epístola, Pedro faz exatamente a mesma coisa. Ele diz, É exatamente a mesma coisa aqui. Passamos, portanto, da contemplação do caráter do cristão para uma consideração da função e do propósito do cristão deste mundo na mente e no propósito de Deus. Em outras palavras, nestes versículos que se seguem imediatamente, somos informados de forma muito clara sobre a relação do cristão com o mundo em geral. Há certos sentidos em que podemos dizer que esta questão da função do cristão no mundo, tal como é hoje, é uma das questões mais urgentes que a igreja e o cristão individual enfrentam neste momento. É obviamente um assunto muito amplo e, em muitos aspectos, aparentemente difícil. Mas isso é tratado muito claramente nas escrituras. No versículo que estamos considerando agora, temos uma exposição muito característica do ensino bíblico típico com relação a ele. Digo que é importante por causa da situação mundial. Como vimos ao considerarmos os versículos 10 e 11, este pode muito bem tornar-se o problema mais urgente para muitos de nós. Vimos ali que provavelmente sofreremos perseguição, que à medida que o pecado que existe no mundo se agravar, a perseguição à igreja provavelmente aumentará. Na verdade, como sabemos, existem muitas pessoas cristãs no mundo hoje que já estão experimentando isso. Quaisquer que sejam as nossas condições aqui, portanto, cabe-nos refletir sobre este assunto com muito cuidado, a fim de que possamos orar inteligentemente por nossos irmãos e ajudá-los por meio de conselhos e instruções. Independentemente do fato, da perseguição, no entanto, esta é realmente uma questão muito urgente, porque surge mesmo aqui e agora para nós neste país. Qual deve ser o relacionamento do povo cristão com a sociedade e o mundo? Estamos no mundo, não podemos contratar fora disso. Mas a questão vital é, o que devemos fazer a respeito? O que somos chamados a fazer como cristãos em tal situação? Este certamente é um assunto essencial para considerarmos. Neste versículo temos a resposta para a pergunta. Em primeiro lugar, consideraremos o que o nosso texto diz sobre o mundo e depois poderemos considerar o que ele tem a dizer sobre o cristão no mundo. Vocês são o sal da terra. Agora, esta não é apenas uma descrição do cristão, é uma descrição por implicação do mundo em que ele se encontra. Realmente representa aqui a humanidade em geral, a humanidade que não é cristã. Qual é então a atitude bíblica em relação ao mundo? Realmente não pode haver incerteza no que diz respeito ao ensino bíblico sobre este assunto. Aqui chegamos ao que é, em muitos aspectos, o problema crucial deste século XX, sem dúvida um dos períodos mais interessantes que o mundo já conheceu. Não hesito em afirmar que nunca houve um século que tenha provado tanto a verdade do ensino bíblico como este. É um século trágico, e é trágico em grande parte porque a sua própria vida refutou e demoliu completamente a sua filosofia favorita. Como vocês sabem, nunca houve um período em que se esperasse tanto. É de fato patético ler os prognósticos dos pensadores, chamados, dos filósofos, poetas e líderes, no final do século passado. Como é triste notar aquele otimismo fácil e confiante deles, as coisas que esperavam do século XX, a era dourada que estava por vir. Tudo se baseava na teoria da evolução, não apenas no sentido biológico, mas ainda mais no sentido filosófico. A ideia controladora era que toda a vida avançava, se desenvolvia e subia. Isso foi o que nos foi dito num sentido puramente biológico. O homem saiu do animal e chegou a um certo estágio de desenvolvimento. Mas esse avanço foi ainda mais enfatizado em termos da mente, do pensamento e da perspectiva do homem. As guerras seriam abolidas, as doenças seriam curadas, o sofrimento seria não apenas melhorado, mas finalmente erradicado. Seria um século incrível. A maioria dos problemas seria resolvida, pois o homem finalmente começara realmente a pensar. As massas, através da educação, deixariam de se entregar à bebida, à imoralidade e ao vício. E como todas as nações foram assim educadas para pensar e realizar conferências, em vez de precipitarem-se para a guerra, o mundo inteiro iria muito em breve ser um paraíso. Isto não é caricaturar a situação. Foi acreditado com confiança. Pelas leis do parlamento e pelas conferências internacionais, todos os problemas seriam resolvidos agora que o homem tinha finalmente começado a usar a sua mente. Contudo, não há muitas pessoas vivendo no mundo hoje que acreditem nisso. Você ainda encontra um elemento deste ensinamento aparecendo ocasionalmente em certos lugares, mas certamente esta questão não precisa mais ser discutida. Lembro-me de há muitos anos, quando comecei a pregar e quando comecei a dizer esse tipo de coisa em público, muitas vezes fui considerado uma esquisitice, um pessimista e alguém que acreditava em alguma teologia obsoleta, pois o otimismo liberal era então muito prevalecente, apesar da Primeira Guerra Mundial. Mas isso não é mais assim. A falácia de tudo isso já foi reconhecida por todos os pensadores sérios, e livro após livro está sendo publicado apenas para explodir toda a ideia confiante desse progresso inevitável. Agora, a Bíblia sempre ensinou isso, e é colocado perfeitamente por nosso Senhor quando ele diz Vós sois o sal da terra. O que isso implica? Implica claramente podridão na terra. Implica uma tendência à poluição e a tornar-se desagradável e ofensivo. Isso é o que a Bíblia tem a dizer sobre este mundo. É caído, pecaminoso e mal. Sua tendência é para o mal e para as guerras. É como a carne que tem tendência a apodrecer e a ficar poluída. É como algo que só pode ser mantido saudável por meio de um conservante ou antisséptico. Como resultado do pecado e da queda, a vida no mundo em geral tende a entrar num estado pútrido. Essa, de acordo com a Bíblia, é a única visão sensata e correta a se ter da humanidade. Longe de haver uma tendência na vida e no mundo para subir, é exatamente o oposto. O mundo, abandonado a si mesmo, é algo que tende a apodrecer. Existem estes germes do mal, estes micróbios, estes agentes e organismos infecciosos no próprio corpo da humanidade e, a menos que sejam controlados, causam doenças. Isto é algo que é obviamente primário e fundamental. A nossa perspectiva em relação ao futuro deve ser determinada por ele. E se tivermos isto em mente, veremos muito claramente o que tem acontecido durante o presente século. Há um sentido, portanto, em que nenhum cristão deveria ficar minimamente surpreso com o que aconteceu. Se esta posição bíblica estiver correta, então o surpreendente é que o mundo é tão bom como é agora, porque dentro da sua própria vida e natureza existe esta tendência à putrefação. A Bíblia está repleta de inúmeras ilustrações sobre isso. Você vê isso se manifestando logo no primeiro livro. Embora Deus tivesse tornado o mundo perfeito, porque o pecado entrou, este elemento maligno e poluente imediatamente começou a mostrar-se. Leia o sexto capítulo de Gênesis e você encontrará Deus dizendo Meu espírito nem sempre contenderá com o homem. A poluição tornou-se tão terrível que Deus teve de enviar o dilúvio. Depois disso, há um novo começo. Mas este princípio maligno ainda se manifesta e você chega a Sodoma e Gomorra com sua pecaminosidade quase impensável. Essa é a história que a Bíblia constantemente nos apresenta. Esta tendência persistente à putrefação está sempre se manifestando. Ora, isso obviamente deve controlar todos os nossos pensamentos e propostas em relação à vida neste mundo e em relação ao futuro. A questão na mente de tantas pessoas hoje é o que nos espera. É evidente que se não começarmos por manter esta doutrina bíblica no centro do nosso pensamento, a nossa profecia será necessariamente falsa. O mundo é mal, pecaminoso e mal. E qualquer otimismo em relação a isso não só é totalmente antibíblico, mas na verdade foi falsificado pela própria história. Voltemos-nos, contudo, ao segundo aspecto desta afirmação, que é ainda mais importante. O que isso tem a dizer sobre o cristão que está no mundo, o tipo de mundo para o qual temos olhado? Diz-lhe que ele deve ser como sal, vós e somente vós, pois essa é a ênfase do texto, sois o sal da terra. O que isso nos diz? A primeira coisa é aquela que nos foi lembrada ao considerarmos as bem-aventuranças. Devemos ser diferentes do mundo. Não há necessidade de enfatizar isso, é perfeitamente óbvio. O sal é essencialmente diferente do meio em que é colocado e, num certo sentido, exerce todas as suas qualidades por ser diferente. Como Nosso Senhor diz aqui, se o sal perdeu o sabor, com que deve ser salgado? Doravante não serve para mais nada, se não para ser jogado fora e pisado pelos homens. A própria característica do salgado proclama uma diferença, pois uma pequena quantidade de sal em um meio grande é imediatamente aparente. A menos que tenhamos clareza sobre isso, nem sequer começamos a pensar corretamente sobre a vida cristã. O cristão é um homem essencialmente diferente de todos os outros. Ele é tão diferente quanto o sal da carne na qual é esfregado. Ele é tão diferente quanto o sal é da ferida onde é colocado. Esta diferença externa ainda precisa ser enfatizada. O cristão não deve ser apenas diferente, ele deve gloriar-se nesta diferença. Ele deve ser tão diferente das outras pessoas como o Senhor Jesus Cristo foi claramente diferente do mundo em que viveu. O cristão é um tipo de indivíduo separado, único e notável. Deve haver nele algo que o marque e que seja óbvio e claramente reconhecido. Que cada homem então examine a si mesmo. Mas passemos a considerar mais diretamente a função do cristão. É aqui que o assunto se torna um pouco difícil e muitas vezes controverso. Parece-me que a primeira coisa enfatizada por nosso Senhor é que uma das principais funções do cristão em relação à sociedade é puramente negativa. Agora, qual é a função do sal? Há quem diga que é para dar saúde, que é saúde ou da vida. Mas isso me parece ser um grave mal entendido sobre a função do sal. O seu negócio não é proporcionar saúde, é para evitar a putrefação. A principal função do sal é conservar e atuar como antisséptico. Tomemos, por exemplo, um pedaço de carne. Existem certos germes na sua superfície, talvez na sua própria substância, que derivaram do animal ou da atmosfera e existe o perigo de se tornar pútrido. A função do sal que é esfregado naquela carne é preservá-la contra os agentes que tendem à sua putrefação. A principal função do sal, portanto, é certamente negativa e não positiva. Agora, claramente, este é um postulado muito fundamental. Não é a única função do cristão no mundo, porque, como veremos mais tarde, também devemos ser a luz do mundo. Mas, em primeira instância, este deve ser o nosso efeito como cristãos. Pergunto-me quantas vezes nos concebemos desta forma, como agentes no mundo destinados a impedir este processo específico de putrefação e decadência. Outra função subsidiária do sal é proporcionar sabor ou evitar que os alimentos sejam insípidos. Essa é, sem dúvida, outra função do sal. Se é correto ou não, não cabe a mim discutir. E é muito interessante observá-la. De acordo com esta afirmação, portanto, a vida sem o cristianismo é insípida. O mundo de hoje não prova isso? Veja a mania do prazer. É evidente que as pessoas estão achando a vida monótona e chata. Então, devem estar correndo para esse ou aquele entretenimento. Mas o cristão não precisa desses entretenimentos porque ele tem um sabor na vida da sua fé cristã. Tire o cristianismo da vida e do mundo e veja como a vida se torna uma coisa insípida, especialmente quando alguém envelhece ou está no leito de morte. É totalmente insípido e os homens têm de se drogar de várias maneiras porque sentem necessidade de um sabor. O cristão, então, antes de mais nada, deveria funcionar dessa maneira. Mas como ele fará isso? Aqui você encontra a ótima resposta. Deixe-me colocar isso em primeiro lugar no que considero o ensino positivo do Novo Testamento. Então podemos considerar certas críticas. Aqui, penso eu, a distinção vital é entre a igreja como tal e o cristão individual. Há quem diga que o cristão deve agir como sal na terra através dos pronunciamentos da igreja sobre a situação geral do mundo, sobre assuntos políticos, econômicos e internacionais e outros assuntos semelhantes. Sem dúvida, em muitas igrejas, se não na grande maioria, é assim que este texto seria interpretado. As pessoas denunciam o comunismo e falam sobre a guerra, a situação internacional e outros problemas semelhantes. Dizem que o cristão funciona como sal na terra desta forma geral ao fazer estes comentários sobre a situação mundial. Agora, a meu ver, isso é um sério malentendido do ensino bíblico. Eu desafiaria qualquer um a me mostrar tal ensinamento no Novo Testamento. Ah, eles dizem, mas você entende isso nos profetas do Antigo Testamento. Sim. Mas a resposta é que no Antigo Testamento, a igreja era a nação de Israel e não havia distinção entre igreja e Estado. Os profetas tiveram, portanto, de se dirigir a toda a nação e de falar sobre toda a sua vida. Mas a igreja do Novo Testamento não está identificada com nenhuma nação ou nações. O resultado é que você nunca encontrará o apóstolo Paulo ou qualquer outro apóstolo comentando sobre o governo do Império Romano. Você nunca os encontra enviando resoluções à corte imperial para fazer isso ou não fazer aquilo. Não, isso nunca é encontrado na igreja conforme exibido no Novo Testamento. Sugiro-lhe, portanto, que o cristão deve funcionar como sal da terra num sentido muito mais individual. Ele faz isso por meio de sua vida e caráter individuais, sendo apenas o homem que é em todas as esferas em que se encontra. Por exemplo, várias pessoas podem estar conversando de maneira um tanto indigna. De repente, um cristão entra na companhia e imediatamente sua presença surte efeito. Ele não diz uma palavra, mas as pessoas começam a modificar a sua linguagem. Ele já está agindo como sal, já está controlando a tendência, a putrefação e a poluição. Só por ser um homem cristão, por causa de sua vida, caráter e comportamento geral, ele já está controlando aquele mal que estava se manifestando e o faz em todas as esferas e em todas as situações. Ele pode fazê-lo não apenas a título privado na sua casa, na sua oficina ou escritório, ou onde quer que esteja, mas também como cidadão do país em que vive. É aqui que a distinção se torna realmente importante, pois tendemos a oscilar de um erro extremo para o outro nestas questões. Há aqueles que dizem, sim, você está certo. Não é função da igreja, como igreja, intervir nas condições políticas, econômicas ou sociais. O que eu digo é que o cristão não deve ter nada a ver com estas coisas. O cristão não deve registrar seu voto. Ele não deve ter nada a ver no controle dos assuntos e da sociedade. Isso, parece-me, é uma falácia igual. Para o cristão como indivíduo, como cidadão de um estado, deve preocupar-se com estas coisas. Pense em grandes homens, como o conde de Shaftesbury e outros, que como cristãos particulares e como cidadãos, trabalharam tão arduamente em conexão com as leis das fábricas. Pense também em William Wilberforce e em tudo o que ele fez em relação à abolição da escravatura. Como cristãos, somos cidadãos de um país e a nossa função desempenhar o nosso papel como cidadãos e, assim, agir indiretamente como sal em inúmeros aspectos. Mas isso é algo muito diferente do que a igreja faz. Alguém pode perguntar, por que você faz essa distinção? Deixe-me responder a essa pergunta. A tarefa principal da igreja é evangelizar e pregar o evangelho. Veja assim, se a igreja cristã hoje passa a maior parte do seu tempo denunciando o comunismo, parece-me que o principal resultado será que os comunistas provavelmente não ouvirão a pregação do evangelho. Se a igreja está sempre a denunciar um determinado setor da sociedade, ela está a fechar a porta evangelística a esse setor. Se adotarmos a visão do Novo Testamento sobre estas questões, devemos acreditar que o comunista tem uma alma a ser salvo exatamente da mesma maneira que todos os outros. É minha função como pregador do evangelho e representante da igreja evangelizar todos os tipos, condições e classes de homens e mulheres. No momento em que a igreja começa a intervir nestas questões políticas, sociais e econômicas, ela está a dificultar a sua tarefa de evangelização designada por Deus. Ela não pode mais dizer que não conhece nenhum homem segundo a carne e, portanto, está pecando. Deixe que o indivíduo desempenhe o seu papel de cidadão e pertença a qualquer partido político que escolher. Isso é algo que cabe ao indivíduo decidir. A igreja não está preocupada como igreja com essas coisas. Nosso negócio é pregar o evangelho e levar esta mensagem de salvação a todos. E graças a Deus, os comunistas podem ser convertidos e salvos. A igreja deve preocupar-se com o pecado em todas as suas manifestações. E o pecado pode ser tão terrível num capitalista como num comunista. Pode ser tão terrível num homem rico como num homem pobre. Pode manifestar-se em todas as classes e em todos os tipos e em todos os grupos. Outra forma como este princípio funciona é visto no fato de que, depois de cada grande despertar e reforma na igreja, toda a sociedade colheu os benefícios. Leia os relatos de todos os grandes avivamentos e você encontrará isto. Por exemplo, no reavivamento que ocorreu sob Richard Baxter em Kitterminster, não apenas o povo da igreja foi reavivado, mas muitos do mundo exterior foram convertidos e vieram para a igreja. Além disso, todo o eu daquela cidade foi afetado, e o mal, o pecado e o vício foram controlados. Isto aconteceu não porque a igreja denunciou estas coisas, mas porque a igreja persuadiu o governo a aprovar leis do parlamento, mas pela pura influência de indivíduos cristãos. E sempre foi assim. Aconteceu da mesma forma nos séculos XVII e XVIII e no início deste século, no renascimento que ocorreu em 1904. Os cristãos, por serem cristãos, influenciam a sociedade quase automaticamente. Você encontra a prova disso na Bíblia e também na história da igreja. No Antigo Testamento, após cada reforma e reavivamento, houve este benefício geral para a sociedade. Observe também a reforma protestante e descobrirá imediatamente que toda a vida foi afetada por ela. O mesmo se aplica à reforma puritana. Não me refiro às leis do parlamento que foram aprovadas pelos puritanos, mas ao seu modo de vida geral. A maioria dos historiadores competentes concorda em dizer que o que sem dúvida salvou este país de uma revolução como a que foi experimentada na França no final do século XVIII não foi senão o reavivamento evangélico. Isto não aconteceu porque algo foi feito diretamente, mas porque massas de indivíduos se tornaram cristãos e estavam vivendo uma vida melhor e tinham uma perspectiva mais elevada. Toda a situação política foi afetada e as grandes leis do parlamento que foram aprovadas no século passado deveram-se principalmente ao fato de haver um grande número de cristãos individuais nesta terra. Finalmente, não é o estado atual da sociedade do mundo uma prova perfeita deste princípio? Penso que é verdade dizer que durante os últimos 50 anos a igreja cristã prestou mais atenção direta à política e às questões sociais e econômicas do que em todos os 100 anos anteriores. Já tivemos tudo isso, conversamos sobre a aplicação social do cristianismo, pronunciamentos foram feitos e resoluções foram enviadas das assembleias da igreja e das assembleias gerais das várias denominações aos governos. Todos nós temos estado tremendamente interessados na aplicação prática, mas qual é o resultado? Ninguém pode contestar isso. O resultado é que vivemos numa sociedade que é muito mais imoral do que era há 50 anos, na qual o vício, a violação da lei e a ilegalidade são galopantes. Não está claro que você não pode fazer essas coisas exceto da maneira bíblica. Embora tentemos realizá-los diretamente através da aplicação de princípios, descobrimos que não podemos fazê-lo. O principal problema é que há muito poucos cristãos e que aqueles de nós que somos cristãos não são suficientemente salgados. Com isso não quero dizer agressivo, quero dizer cristão no verdadeiro sentido. Além disso, devemos admitir que não é verdade para nós que quando entramos numa sala as pessoas são imediatamente controladas na sua língua e na sua conversa geral porque chegamos. É aí que falhamos lamentavelmente. Um homem verdadeiramente santo irradia sua influência. Permeará qualquer grupo em que ele esteja. O problema é que o sal perdeu seu sabor salgado em muitos casos. E não estamos controlando nossos semelhantes sendo santos da maneira que deveríamos. Embora a igreja faça seus grandes pronunciamentos sobre guerra e política e outras questões importantes, o homem comum não é afetado. Mas se você tem um homem trabalhando em um banco que é um verdadeiro cristão e cuja vida foi salva e transformada pelo Espírito Santo, isso afeta outras pessoas ao seu redor. É assim que podemos agir como sal na terra num momento como este. Não é algo que deva ser feito pela igreja em geral. É algo que deve ser feito pelo cristão individual. É o princípio da infiltração celular. Apenas um pouco de sal pode afetar a grande massa. Devido a sua qualidade essencial, de uma forma ou de outra, permeia tudo. Esse, parece-me, é o grande apelo para nós num momento como este. Olhe para a vida. Olhe para a sociedade neste mundo. Não está obviamente podre. Veja a decadência que está se instalando entre todas as classes de pessoas. Veja esses divórcios e separações horríveis. Essas piadas sobre a santidade da vida, esse aumento na bebida e nos furtos. Existem os seus problemas. E é óbvio que os homens, ao aprovarem leis do parlamento, não conseguem lidar com eles. Os artigos de jornal não parecem tocá-los. Na verdade, nada jamais acontecerá, exceto a presença de um número crescente de cristãos individuais que controlarão a putrefação, a poluição, a podridão, o mal e o vício. Cada um de nós no nosso círculo tem, portanto, de controlar este processo. E assim todo o aglomerado, toda a massa, será preservado. Que Deus nos dê graça para nos examinarmos à luz desta simples proposição. A grande esperança para a sociedade hoje é um número crescente de cristãos individuais. Deixe a igreja de Deus se concentrar nisso e não desperdiçar seu tempo e energia em assuntos fora de sua província. Deixe o cristão individual ter certeza de que esta qualidade essencial de salinidade está nele, que porque ele é o que é, ele é um freio, um controle, um antisséptico na sociedade, preservando-a de uma sujeira indescritível, preservando-a talvez de um retornar à era das trevas. Antes do reavivamento metodista, a vida em Londres, como se pode ver nos livros escritos na época e desde então, era quase intensável com a sua bebida, vício e imoralidade. Amém. Amém.